Menina de Cabelos Longos Ei, ei, menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponte a gente pode partir Quem sabe indo pro Recife ou então Sergi A gente compra um jipe lá Ou direto pra Bahia Que eu tenho uma tia lá Pra só comer, beber, dormir E não pagar Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir E não pagar Ei, 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 menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponte a gente pode partir Ei, menina Ei, 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 menina de cabelos longos Quero te levar pra longe Quero te levar pra longe No primeiro ponte a gente pode partir Eu sei que no nordeste tem cabrada peste No norte tem faca de cor de calor Mas vou levar pra longe Mas vou levar cheio de bala Um três oitão na mala E um ventilador Ei, menina Que vida boa a gente vai levar Melhor que a vida de rainha e rei Melhor que tudo que se imagina Ei, menina Que vida boa a gente vai levar Melhor que a vida de rainha e rei Melhor que tudo que se imagina Mas pra só Pra só comer Beber, dormir E não pagar Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir E não pagar Ei, 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 menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponte a gente pode partir Ei, menina Ei, 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 menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponte a gente pode partir Ei, 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 menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponte a gente pode partir Ei, 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 menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponte a gente pode partir Quero ir na ponte do teu ser E banhar-me na tua pureza Guardar em pote botas de felicidade Matar a saudade que ainda existe em mim Apagar teus cabelos molhados Pelo orfalho que a natureza rega Com a sutileza que lhe pesa a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar em dessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com a sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar em dessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com a sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Deixa eu te pegar no colo Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Vou me sentir dono da grandeza Da beleza da beleza Da beleza que é o mar Me sentirei dono do mundo É só você namorar Pra você serei poeta Cantarei em prosa e verso Te garanto Te garanto sendo minha Serás dona do universo Tudo que tiver no mundo Será seu E todo o seu universo Será meu Dotado das experiências Que tive na vida De qualquer conquista Maior será você querida Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo Pertence a você Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo Pertence a você Vou me sentir dono da grandeza Da beleza que é o mar Me sentirei dono do mundo É só você namorar Pra você serei poeta Cantarei em prosa e versos Te garanto sendo minha Serás dona do universo Tudo que tiver no mundo Será seu E todo o seu universo Será meu Dotado das experiências Que tive na vida De qualquer conquista Maior será você querida Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo Pertence a você Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo Pertence a você Vai acontecer Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo Pertence a você Vai acontecer Moro Onde não mora ninguém Onde não passa ninguém Onde não vive ninguém Onde não vive ninguém Ela é onde moro Onde não mora ninguém Onde não mora ninguém Onde não passa ninguém Onde não mora ninguém Onde não mora ninguém É onde mora Que eu me sinto bem Não tem bloco na rua Não tem carnaval Mas não saio de lá Meu passarinho me canta A mais linda cantiga que há Coisas lindas Vem do lado de lá Coisas lindas Vem do lado de lá Moro onde moro Moro onde não mora ninguém Onde não passa ninguém Onde não vive ninguém É lá onde moro Que eu me sinto bem Uma casinha branca No alto da serra Um coqueiro ao lado Um cachorro madro amarrado Um fogão de leira Todo fumaçado É lá onde moro Aonde não passa ninguém É lá que eu vivo sem guerra É lá que eu me sinto bem É lá onde moro Aonde não passa ninguém É lá que eu vivo sem guerra É lá que eu me sinto bem Moro onde moro Moro onde não mora ninguém Onde não passa ninguém Onde não passa ninguém Onde não vive ninguém É lá que eu moro Que eu me sinto bem Moro onde moro Eu também moro Moro onde não mora ninguém É lá que eu vivo sem guerra 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 Sinto no teu cheiro doce Nosso amor assim És o sumo da beleza Que guardou pra mim Somos a realidade de uma vida dura Somos uma brasa ardente que não desfigura Quero te sentir de novo ao chegar da rua No suor dos nossos corpos o clarão da lua Quero te sentir de novo ao chegar da rua No suor dos nossos corpos o clarão da lua Numa ansiedade louca a gente se envolver Sem querer que chegue a hora do amanhecer Aperta teu corpo quente Tem a paz pra nos brindar Nosso mundo é colorido de tanto se amar Virou mania você te guardar em mim Perder o juízo ou flor Nessa emoção sem fim Virou mania você te guardar em mim Perder o juízo ou flor Nessa emoção sem fim Sinto no teu cheiro doce nosso amor assim É o sumo da beleza que guardou pra mim Somos a realidade de uma vida dura Somos uma brasa ardente que não desfigura Quero te sentir de novo ao chegar da rua No suor dos nossos corpos o clarão da lua Quero te sentir de novo ao chegar da rua No suor dos nossos corpos o clarão da lua Numa ansiedade louca a gente se envolver Sem querer que chegue a hora do amanhecer Aperta teu corpo quente Tem a paz pra nos brindar Nosso mundo é colorido de tanto se amar Virou mania você te guardar em mim Perder o juízo ou flor Nessa emoção sem fim Virou mania você te guardar em mim Perder o juízo ou flor Nessa emoção sem fim Virou mania você te guardar em mim Perder o juízo ou flor Nessa emoção sem fim Perder o teu corpo Descobre o rosto Tire o pé Pra dar mais vida a minha vida Me dê sua boca com gosto de mel Eu te amarei eu te amarei de todas as formas E amar assim é um mar de rosas Eu te amarei eu te amarei eu te amarei de todas as formas E amar assim meu bem É um mar de rosas É te ver tão dengosa me dando carinho É paixão Uma força estranha Uma força estranha me faz delirar Eu te amarei eu te amarei És a dona sozinha do meu coração Eu te amarei eu te amarei Me dê a posse do teu corpo Eu te amarei eu te amarei eu te amarei eu te amarei de todas as formas E amar assim meu bem É um mar de rosas É te ver tão dengosa me dando carinho É paixão Oh doce moça felina da minha paixão É paixão É paixão Uma força estranha me faz delirar Uma força estranha me faz delirar O desejo me chama eu te amarei eu te amarei És a dona sozinha do meu coração É paixão És a dona sozinha do meu coração É paixão 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 E amar assim, é um mar de rosas Eu te amarei, eu te amarei de todas as formas E amar assim, meu bem, é um mar de rosas Eu te amarei, eu te amarei de todas as formas Sempre nos desentendemos, mas o amor não acaba É grande a atração que a gente sente um pelo outro É quente como a brasa Lembra aquela madrugada Que eu cheguei tarde, alisei seus cabelos E você entregou-se toda Senti que o dia amanheceu mais cedo E você entregou-se toda Senti que o dia amanheceu mais cedo Oh, louca Louca No jeito gostoso de amar Louca Me tira do sério pra lhe desejar A gente se ama Se entrega e se flama E de como me chama Querendo ficar Fonte dos desejos meus, linda criatura Tentação, sedução Que vem no meu sonhar Gosto tanto, 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 quando você jura Que somente eu Vou lhe saciar Que somente eu Vou lhe saciar Oh, louca 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 Do jeito gostoso de amar Louca Me tira do sério pra lhe desejar A gente se ama Se entrega e se flama E de como me chama E de como me chama E somente eu E somente eu Vou lhe saciar Louca 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 Do jeito gostoso de amar Louca Me tira do sério pra lhe desejar A gente se ama Se entrega e se flama E de novo me chama Querendo ficar Louca Tô cheio com as coisas pra amar Louca Me tira do sério pra lhe desejar A gente se ama Se entrega e se flama E de novo me chama Querendo ficar Louca Louca Tô cheio com as coisas pra amar Louca Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Como eu preciso desse amor Que em mim vigora Terminou como a flor Transmite paz, felicidade Como é bom construir Um amor de verdade Tem que ser no primeiro beijo Num forte abraço acender O verde do amor É bom demais É bom demais É muito mais Seduzir o desejo Do que sou capaz Vem pra aquele que te ama Que te adora e te chama de paixão Deixa eu morar no teu coração Vem pra aquele que te ama Que te adora e te chama de paixão Deixa eu morar no teu coração Como eu preciso desse amor Que me vigora, germina como amor Transfite mais, felicidade Como é bom construir um amor de verdade Nem quiser um primeiro beijo Um forte abraço acender o verde do amor É bom demais, é muito mais Seduzir o desejo do que sou capaz Vem pra aquele que te ama Que te adora e te chama de paixão Deixa eu morar no teu coração Vem pra aquele que te ama Que te adora e te chama de paixão Deixa eu morar no teu coração Vem pra aquele que te ama Que te adora e te chama de paixão Deixa eu morar no teu coração Te adoro demais, como me satisfaz Ó moça, pode ver em meus olhos O desejo de beijar sua boca Provar do seu batom Pois o meu coração Pois o meu coração tá louco E essa paixão pouco a pouco Vive a me contagiar Quero tê-lo em meus braços Pra que eu possa me realizar Vem me amar, vem me amar Oh dona do meu ser Eu tenho tanto pra te dar Tu és meu bem querer Vem me amar Oh dona do meu ser Eu tenho tanto pra te dar Tu és meu bem querer Me envolve por dentro Por dentro desse teu caminho Divina luz de um sonho Se emprenha nas minhas proezas Com o teu jeito de mulher A tua beleza me encanta Me traz teu calor Me abraça, descansa E meu peito me chama de amor Vou me entregar Vou me entregar Pra te adorar Me assanhar No teu viver Perdidamente Apaixonado Por você Vou me entregar Pra te adorar Me assanhar No teu viver Perdidamente Apaixonado Por você E vem me amar Vem me amar Oh dona do meu ser Eu tenho tanto pra te dar Tu és meu bem querer Vem me amar Oh dona do meu ser Eu tenho tanto pra te dar Tu és meu bem querer Me envolve por dentro Por dentro desse teu caminho Divina luz de um sonho Se emprenha nas minhas proezas Com o teu jeito de mulher A tua beleza me encanta Me traz teu calor Me abraça, descansa E meu peito me chama de amor Vou me entregar Vou me entregar Pra te adorar Me assanhar No teu viver Perdidamente Perdidamente Apaixonado Por você E vem me amar Eu tenho tanto pra te dar Tu és meu bem-querer, vem me amar Oh, dona do meu ser, eu tenho tanto pra te dar Tu és meu bem-querer, vem me amar Oh, dona do meu ser, eu tenho tanto pra te dar Ela é a lua que clareia lá em casa Diz sempre que o amor tudo supera Vai pra janela pra me ver sumir na esquina Você faz menina pra cuidar da obrigação À noite, quando eu largo do trabalho Eu tomo um trago, perço até na formação Me sinto como um ser realizado Volto pra casa pra manter a relação Nosso amor, nosso amor, nosso amor é tão bonito Foi Deus quem o abençoou Ele invade o infinito É um sonho que ficou Nosso amor, nosso amor Nosso amor é tão bonito Foi Deus quem o abençoou Ele invade o infinito É um sonho que ficou Ela é a lua que clareia lá em casa Diz sempre que o amor tudo supera Vai pra janela pra me ver sumir na esquina Se faz menina Se faz menina pra cuidar da obrigação A noite, quando eu largo do trabalho Eu tomo um trago, perço até na formação Me sinto como um trago, perço até na formação Me sinto como um ser realizado Volto pra casa pra manter a relação Nosso amor, nosso amor Nosso amor é tão bonito Nosso amor, nosso amor Foi Deus quem o abençoou 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 Oh, ele invade o infinito É um sonho que ficou Nosso amor, nosso amor Nosso amor é tão bonito Foi Deus que me abençoou Ele invade o infinito É um sonho que ficou Nosso amor Nosso amor é tão bonito Foi Deus que me abençoou Ele invade o infinito É um sonho que ficou Nosso amor Nosso amor Nosso amor é tão bonito Foi Deus que me abençoou Ele invade o infinito É um sonho que ficou Diz que me ama e que eu não me contento só com ela Diz que me quer mas não vai dividir com ninguém Diz que me ama e que eu não me contento só com ela Diz que eu sou fogo na roupa Que eu pinto e bordo na rua E pra ficar com ela eu vou ter que mudar Diz que eu sou fogo na roupa Que eu pinto e bordo na rua E pra ficar com ela eu vou ter que mudar Eu não sei o que fazer Se eu não penso em me deixar Ela devia saber Que eu nunca quis enganar Toda vez que eu penso nela Dá vontade de voltar Toda vez que eu penso nela Dá vontade de voltar Já falou que eu sou seu touro Já falou que eu sou seu rei Seu coração é meu trono Seu amor é minha lei Já falou que eu sou seu touro Já falou que eu sou seu rei Seu coração é meu trono Seu amor é minha lei Diz que me ama e que eu não me contento só com ela Diz que me quer Mas não vai dividir com ninguém Diz que eu sou fogo na roupa Que eu pinto e bordo na rua E pra ficar com ela eu vou ter que mudar Diz que eu sou fogo na roupa Que eu pinto e bordo na rua E pra ficar com ela eu vou ter que mudar Eu não sei o que fazer Se eu não penso em me deixar Ela devia saber Que eu nunca quis enganar Toda vez que eu penso nela Dá vontade de voltar Toda vez que eu penso nela Dá vontade de voltar Já falou que eu sou seu touro Já falou que eu sou seu rei Seu coração é meu trono Seu amor é minha lei Já falou que eu sou seu dono Já falou que eu sou seu rei Seu coração é meu trono Seu amor é minha lei Já falou que eu sou seu dono Já falou que eu sou seu dono Eu sou meu trono Eu sou meu trono Eu sou meu trono Eu sou meu trono Por favor Por favor Me dê agora Jogue o sentimento na folia Deixa a poesia te levar Vem se embriagar nessa magia Gozar a vida Gozar a vida Deixa o dia clarear Eu vou fazer lua de mel No céu da sua boca Tão louca Tão louca Eu vou fazer lua de mel No céu da sua boca Tão louca Tão louca Eu sou assim Tão louca Eu sou assim No curte em mim Em qualquer lugar Vou lhe dizer Quero você Pra me amar Vem meu amor Mas por favor Me dê agora Jogue o sentimento na folia Deixa a poesia te levar Vem se embriagar nessa magia Gozar a vida, deixa o dia clara Eu vou fazer lua de mel no céu da sua boca Tão louca, tão louca Eu vou fazer lua de mel no céu da sua boca Tão louca, tão louca Eu vou fazer lua de mel no céu da sua boca Tão louca, tão louca Tão louca, tão louca Tudo nasceu de brincadeira Nas cordilheiras da ilusão Veio num vento sem destino Amor menino fez paixão Foi me invadindo pouco a pouco Me deixou louca, tão louca Depois sumiu no vento Fiquei aos poucos sem você Deixou marcado o seu sorriso E não me deixou E não me deixa te esquecer E me tirou do paraíso E não me deixou Eu faço de tudo Eu faço de tudo no mundo Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Tudo nasceu Tudo nasceu de brincadeira Nas cordilheiras Nas cordilheiras da ilusão E não me deixou Veio num vento sem destino Amor menino Amor menino Amor menino fez paixão Amor menino fez paixão Ser bokai, cœ num vento sem choque Caste voos sem você Deixou marcado o seu sorriso E não me deixou te esquecer E não me deixou te esquecer Me tirou do paraíso сем o sentido pra viver E leva por todas as minas Ó vento, me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Me leva, ó vento, me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Me leva, ó vento, me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Me leva, ó vento, me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela Explode... Explode... Não segura, deixa acender... Explode... Mais forte, Esse pacho dentro de você. Quero Teus carinhos para me banhar. Deixa Teu carisma me cristalizar. Explode Quero respirar cheiro de amor. Juro Tua beleza em mim desabrochou. Explode Teu arco-íris no meu coração. Quero pousar na paz do teu sorriso. Despedalar de vez esta paixão. Meus beijos vou cobrir-te feito estrelas, que enfeitam teu azul. Vou me derramar aos poucos dentro do teu corpo. Vou beber no teu encanto e ser eterno nos teus braços. Explode Meus beijos vou cobrir-te feito estrelas, que enfeitam teu azul. Vou me derramar aos poucos dentro do teu corpo. Vou beber no teu encanto e ser eterno nos teus braços. Explode Meus beijos Não segura, deixa acender. Meus beijos Teu carisma me cristalizar. Explode Explode Quero respirar cheiro de amor. Juro Explode Tua beleza em mim desabrochou. Explode Teu arco-íris no meu coração. Quero pousar na paz do teu sorriso. Despedalar de vez esta paixão. Meus beijos Meus beijos vão cobrir-te feito estrelas, que enfeitam teu azul. Vou me derramar aos poucos dentro do teu corpo. Vou beber no teu encanto e ser eterno nos teus braços. Explode Meus beijos vão cobrir-te feito estrelas, que enfeitam teu azul. Vou me derramar aos poucos dentro do teu corpo. Vou beber no teu encanto e ser eterno nos teus braços. Explode Meus beijos vão cobrir-te feito estrelas, que enfeitam teu azul. Vou me derramar aos poucos dentro do teu corpo. Você chegou Você chegou, é, você chegou, me fez amor, depois saiu, deixando no meu peito A saudade e toda a diversidade que ninguém mais conseguiu. É segredo De amor Fui fundo Nessa paixão É de doer o coração E então É de doer o coração Pensei que fosse o momento e até passatempo do meu coração Mas me pegou desatento e virou meu enredo Não Eu não quero te esquecer Eu preciso de você Vem Não se afasta mais de mim Vem Eu sou mais de te querer Assim, assim Vem Eu sou mais de te querer A saudade vem Vem pra me pegar Já não faz sentido Vou te procurar Eu quero o teu olhar Eu quero o teu olhar Eu quero a tua voz Vem ficar comigo Para o bem de nós Eu quero o teu olhar Eu quero a tua voz Vem ficar comigo Para o bem de nós É segredo De amor Fui fundo Nessa paixão É de doer o coração Então É de doer o coração Pensei que fosse o momento e até passatempo pro meu coração Mas me pegou desatento e virou meu enredo Não Eu não quero te esquecer Eu preciso de você Não se afasta mais de mim Vem Eu sou mais de te querer Assim, assim Vem Eu sou mais de te querer A saudade vem Vem pra me pegar Já não faz sentido Vou te procurar Eu quero o teu olhar Eu quero a tua voz Vem ficar comigo Para o bem de nós Eu quero o teu olhar Eu quero a tua voz Vem ficar comigo Para o bem de nós Vamos lá Ilê, 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 aê Teu canto vem do povo de Aruanda Ilê, 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 aê A tua força vem do teu cantar, oi, oi, oi Ilê, 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 aê Teu canto vem do povo de Aruanda Ilê, 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 aê A tua força vem do teu cantar Zambi mandou dizer Que o Ilê é o torrão da vida Queremos com toda a raça unida A terra prometida no lugar da promissão Zambi mandou seguir Ilê, Ilê, aê A luz da estrela da partida Ilê, Ilê, aê Vai ser sem perfeito clarão Na terra mãe do nosso coração Ilê, aê É que vai ser o nosso chão Pra ser bom dar de novo Pra ser bom dar de novo uma nação Ilê, 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 aê Eu canto vem do povo de Aruanda Ilê, 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 aê A tua força vem do teu cantar Salvador Magia, Curuso Bahia, que felicidade É a festa do Ilê É a festa do Ilê Ilê, Ilê, aê Ilê, aê A tua força vem do teu cantar Zambi mandou dizer Que o Ilê é o torrão da vida Iremos com toda raça unida A terra prometida Lugar da promissão Zambi mandou seguir Ilê, Ilê, aê A luz da estrela da partida Ilê, aê Vai ser sem perfeito clarão Na terra mãe do nosso coração Ilê, aê Aqui vai ser o nosso chão Pra ser bom dar de novo uma nação Oh, Ilê, 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 aê Eu canto vem do povo de Aruanda Ilê, 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 aê A tua força vem do teu cantar Ilê, 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 aê Eu canto vem do povo de Aruanda Ilê, 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 aê A tua força vem do teu cantar Ilê, 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 aê Eu canto vem do povo de Aruanda Ilê, 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 aê A tua força vem do teu cantar Ilê, 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 aê Se eu perdi a hora Não se zangue comigo Estive até agora Numa roda de amigos Enquanto a gente bebe O papo vai rolando A gente nem percebe O tempo vai passando Me deixe te abraçar Não tenha ciúme Por quê? Ninguém faz amor Como você Me deixe te abraçar Não tenha ciúme Por quê? Ninguém faz amor Como você Teu sorriso Me empolga Deixa a briga Pra depois Amanhã Meu dor te toca O dia de nós dois Você sabe que esse teu carinho Me deixa doidinho Pra fazer amor Sabe o quanto eu preciso ter Para isso que tem teu calor Não pode num simples atraso Criar tanto caso E negar teu perdão Não me tire a esperança Não faz a vingança Com meu coração Vem me dar Vem, vem, vem me dar Vem, vem Vem, vem Esse amor gostoso Tem o outro maior Que só você tem Meu bem Vem, vem, vem me dar Vem, vem Esse amor gostoso Tem o outro maior Que só você tem Eu perdi a hora Não se exame comigo Estive até agora Numa roda de amigos Enquanto a gente vem Amor vai rolar A gente nem pensar O tempo vai passando Me deixe te abraçar Não tenha ciúme porque Ninguém faz amor como você Ninguém faz amor como você Me deixe te abraçar O dia de nós dois O dia de nós dois Você sabe que esse teu carinho Me deixa doidinho Pra fazer amor Sabe o quanto eu preciso Desse paraíso Que tem teu calor Não pode num simples atraso Criar tanto caso Criar tanto caso E negar teu cartão Não me tira Não me tire a esperança Não faça vingança Com meu coração Vem me dar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Esse amor gostoso Tem o outro maior Que só você tem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Esse amor gostoso Tem o outro maior Que só você tem Eu quero Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Esse amor gostoso Tem o outro maior Que só você tem Eu fui no forró em Cachoeira É brincadeira o São João de lá Dancei galope a noite inteira Em Cachoeira até o sol raiar Eu fui no forró em Cachoeira É brincadeira o São João de lá Dancei galope a noite inteira Em Cachoeira até o sol raiar Subi a serra, fui parar em Moritiba Só me lembrei da vida quando o dia clareou Como é gostoso São João aqui em Riba Mas é lá embaixo que está o meu amor Eu fui no forró em Cachoeira Eu fui no forró em Cachoeira É brincadeira o São João de lá Dancei galope a noite inteira Em Cachoeira até o sol raiar Eu fui no forró em Cachoeira Em Cachoeira É brincadeira o São João de lá É brincadeira o São João de lá Dancei galope a noite inteira Em Cachoeira até o sol raiar Em cruz das almas vi a guerra de espada E a chuva não parava de molhar minha emoção Em Maragogi Eu fui no forró em Cachoeira Meu Deus é bom demais essa festa de São João Viva São João do Carneirinho Viva São João do Carneirinho Viva São João do Carneirinho A sua festa faz feliz meu coração Eu fui no forró em Cachoeira É brincadeira o São João de lá Dancei galope a noite inteira Em Cachoeira até o sol raiar Eu fui no forró em Cachoeira É brincadeira o São João de lá Dancei galope a noite inteira Em Cachoeira até o sol raiar Viva São João do Carneirinho Do Carneirinho Viva Viva São João Viva São João do Carneirinho A sua festa faz feliz meu coração Viva São João do Carneirinho Viva São João do Carneirinho Viva São João do Carneirinho A sua festa faz feliz meu coração Viva São João do Carneirinho Viva São João do Carneirinho Viva São João do Carneirinho Sozinho Beijos de amor Sempre se misturou Essa vontade de amar Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa ter a chama desse que te ama Por te ativar Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa ter a chama desse que te ama Por te admirar A riqueza do nosso querer É o beijo e o olhar É um elo entre eu e você Atração que não vai acabar Como é linda a emoção de viver Mergulhados na mesma paixão Quero ter a razão de te ver Presa ao meu coração Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa ter a chama desse que te ama Por te ativar Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa ter a chama desse que te ama Por te ativar A riqueza do nosso querer É o beijo e o olhar É um elo entre eu e você Atração que não vai acabar Por te ativar Como é linda a emoção de viver Mergulhados na mesma paixão Quero ter a razão de te ativar Quero ter a razão de te ver Presa ao meu coração Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa ter a chama desse que te ama Por te ativar Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa ter a chama desse que te ama Por te ativar Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa ter a chama desse que te ama Por te ativar Meu bem, a vontade de amar Não passa Você é minha cachaça Minha sede de querer Por que você não vem me abraça Ficar fazendo pirraça Vai deixar amanhecer Será que essa malcriação Precisa de uma lição De vida que o tempo não ensinou Vai ver que esse seu coração Não sabe o que é solidão Por isso você quer brincar De amor De repente o tempo passa Se você não se ligar Vai passar junto com o tempo Sem ver o tempo passar Me pisa Me pisa Me pisa Me marca Me agita Me caça Me pisa Me pisa Me marca Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Meu bem, a vontade de amar Não passa Você é minha cachaça Minha sede de querer Por que você não vem me abraça Por que você não vem me abraça Ficar fazendo pirraça Vai deixar amanhecer Será que essa malcriação Precisa de uma lição De vida que o tempo não ensinou Vai ver que esse seu coração Não sabe o que é solidão Por isso você quer brincar De amor De repente o tempo passa Se você não se ligar Vai passar junto com o tempo Sem ver o tempo passar De repente o tempo passar Me pisa Me pisa Me marca Me agita Me caça Me pisa Me pisa Me barca Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Me pisa Me pisa Me marca Me marca Me agita Me agita Me caça Me caça Me pisa Me pisa Me pisa Me marca Me marca Faz o que quiser de mim, mas não negue o seu amor